Eu achei muito bom esse encontro de vocês para o café da manhã. Quantas vezes vocês já fizeram? Hoje foi o primeiro dia? É a primeira. É a primeira. Mas foi bem pouca gente, né? O resto nem foi. Mas é assim que começa, Ana. Eu vou te contar outra piada. Hashtag eu vim com o menino. Depois vai aumentando. Depois, às vezes, dá uma diminuída em um período. Depois aumenta de novo. Não tem problema. O importante é que sempre tenham alguns. Vocês vão fazer todos os dias? Não sei. Se o pessoal quiser, talvez, né? Peraí. Todos os dias vocês têm aula 8h30? Não, tem dia que é 8h20. Tem dia que é 8h20. Ah, entendi. Não tem problema que é o único menino. Porque hoje, às vezes, vai ser o único menino. Às vezes, vai ser uma única menina. Não tem importância, né? O importante é que vocês são colegas todos. Não pode é ter gente de outra turma. Como se fosse na hora do recreio, na sala de aula. Eu achei excelente ideia. Tem outra, prof. Quer ver? E quem é que autorizou vocês a entrarem na sala? Cíntia foi mais cedo? A Sofia. Primeiro foi a que criou o link. Daí, as gurias estavam tentando entrar mais cedo. Só que daí, eu não estava lá para aceitar os pedidos. Daí, a Sofia foi lá e criou o link. Ah, entendi. No próprio Meet? No próprio Meet. Tá. No próprio Meet. Tem a última para ouvir o último? É. Qual é a fórmula da água bruta? Qual é o quê? H2O. H2O. É? Ah, o Giovanni. O Giovanni. O Giovanni. Você acha que eu sou muito? Você acha que eu sou muito? Eu preciso de piadas. O Giovanni, ele é o rei da piada, né? O rei da piada. O Giovanni tem cara que fica passando a tarde procurando piada. Pois é. É o tiozão do queijo, né? Tá. Então, para as próximas no rei, seria legal cada um encontrar uma piadinha dessa, mas também vai ter outros assuntos que vocês vão fazer, tá? E aí, também vou falar sobre uma coisa que vocês conversaram com a Cíntia, sobre o diário, né? Vocês disseram que falaram comigo e eu não prestei atenção. Na verdade, eu prestei atenção, eu anotei. O diário, tudo bem, eu vou mudar, tá? Já vou falar. Mas vou começar explicando, lembrando que o meu objetivo com ele era que vocês se mantivessem escrevendo todos os dias e depois eu diminuir para duas vezes por semana, que é um jeito de fazer uma produção textual, tá? É claro que eu vi que tinha gente que fazia uma produção textual super boa mesmo e tinha gente que escrevia uma frase. E eu até recomendei que, em vez de escrever uma frase todo dia, acordei, tomei café e tudo aqui, vocês deixassem para fazer mais espaçado. Não, agora não, Sofia. Que vocês deixassem para fazer mais espaçado e que fizessem mais em forma de um texto mesmo, tá? Um texto num dia, uma colagem, dali a dois ou três dias. Então, mas realmente, quando eu propus o diário, eu não imaginava que a quarentena ia durar seis meses, né? Imaginava que ia ser dois meses, no máximo. É, eu sei que tem gente que não tem inscrito. Então, o que eu vou fazer? Na, o último texto, nós vamos fazer um último texto para fechar aquele caderno. Quem está fazendo em caderno vai fechar, quem está fazendo em arquivo vai fechar. E quem, como a Maria Eduarda, está normal com o diário, está gostando de fazer, ou está, mesmo não adorando, mas está fazendo, né? Pelo menos duas vezes por semana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou fechar esse, as pessoas vão escrever um texto que eu vou mandar na próxima semana a coordenada, de como é que vão fazer. Pode fazer na próxima semana mesmo, ou pode deixar para fazer mais adiante. Isso, Duda, não adoro, mas eu faço. É como a gente, às vezes, faz as tarefas, né? A gente faz algumas coisas que a gente não adora, mas faz, porque sabe que, ou sabe que tem que fazer, por algum motivo, ou sabe que aquilo vai fazer bem. Tem gente que faz exercício, não adora, mas sabe que vai fazer bem. Tem gente que adora. Melhor, quem adora tem mais facilidade. Tem gente que lava a louça e não adora, mas faz, daí, para não sofrer tanto, bota uma música, fica dançando ao mesmo tempo, ou fica respirando de um jeito especial, ou fica alguma coisa que faça aquela tarefa não ser tão, não ser tão chata, né? O diário é a mesma coisa. Quem está fazendo e quem está gostando de fazer, vai poder continuar fazendo como ponto extra. Mas o que significa isso? Significa que a pessoa que está gostando vai fazer, não significa que, ai, eu estou precisando de ponto, então eu vou fazer. Aí não adianta. Também não adianta, ah, vou fazer uma frasezinha lá que dá para alugar. Não, quem quiser continuar, é, eu também não acho tão chato, lavar a louça. Mas tem sempre a pessoa... Eu acho chato porque eu escuto música. É, tá vendo? É, eu faço como o Tom Sawyer, assim, eu tento transformar aquela tarefa numa coisa mais divertida. Eu fico ouvindo música, eu ponho um celular, assim, num troço pendurado ali, no cantinho da pia e fico ouvindo alguma coisa, um vídeo, um filme, tá? É, o que eu estava falando? Que, então, quem quiser continuar fazendo, vai continuar fazendo e a cada X tempo vai me mostrar. Não vai me mostrar para eu ler tudo, vai me mostrar como é que está o negócio. Digamos que nessa turma duas pessoas estavam fazendo, estavam gostando ou estavam sentindo que aquilo ali ajudava na sua escrita, tá? Como a Duda acabou de dizer, que ela não gostava, mas fazia. E vai continuar. Quem não quer mais fazer por um tempo, vai fechar esse caderno com o último texto que eu vou encaminhar na semana que vem. Tá combinado? E deixem esse caderno reservado. Deixem ele, não é, ai, não precisa mais fazer, então vou botar fora. Deixem ele guardar, tá? Porque quando a gente se encontrar presencialmente, o dia que a gente se encontrar, vai ser uma alegria, mas que a gente não vai se abraçar. Daí vocês vão poder me mostrar. E, além disso... A gente vai voltar para a aula do ano que vem, tipo... A gente vai estar em outro ano. É, aí vocês me mostram o ano que vem. O importante também é que esse caderno seja guardado para vocês mesmos. É muito engraçado, porque eu tenho visto muito filme, em que as pessoas comentam, acham o caderno. Esses dias eu vi uma booktuber contando de quando ela encontrou o caderno dela, o diário dela. E aí ela foi lendo os pedacinhos, foi muito divertido. Tá? Então é muito importante que vocês guardem para vocês mesmos. Tá? Principalmente os que estão adorando fazer. Mas os outros também vão gostar. Vão gostar de encontrar. Tá? Então, a semana que vem vai essa tarefa sendo o fechamento. E essa tarefa que vai, não precisa ser feita na semana que vem. Pode ser feita na que vem ou na outra. Tem duas semanas que vocês vão poder fazer. Combinado? Fica bom para todo mundo? Porque, realmente, essa é uma boa atividade, mas eu não quero que ela vire como se fosse uma coisa chata, horrível, insuportável. O bom era que vocês praticassem a escrita e que vocês deixassem o registro para vocês mesmos. Eu sei que não tem nada a ver. Sim, eu li essa parte. Olha só. Foi legal, Gabriela? Abre o microfone e conta. Ah, faz tempo, mas ela ganhava... Como é que era? Ela era porta-joia, era lenço desse cheirosinho, sabe? Ela ganhava mil desses, daí durava o resto do ano. Aham. Era uma festa brega. Era brega? Sabe? Era esquisito, porque é muito diferente hoje em dia. É, mas não quer ser brega, né? É diferente. Antiga. Tu acha que era brega mesmo? Brega quer dizer o quê? Fora de moda? Não, é tipo... Não é o meu tipo. Ah, entendi. Entendi. É legal isso. Quando a gente vê foto de aniversário. Eu, por exemplo, quando eu vejo foto dos meus 10 anos, foi quando começou a ter tema nos aniversários. Senão, não tinha tema, assim. Aniversário de criança eram sempre iguais. Não tinha tema. Quando a gente é bebezinho e a gente cresce, tipo... A gente não lembra muito do que a gente... Do que, tipo... A gente tem 3 anos, por exemplo. Aí a gente fez 10. Aí quando a gente faz 10 anos, a gente não lembra mais o que aconteceu. Isso. Sabe quais são as coisas que a gente costuma lembrar pra sempre? Quem é que dá uma hipótese? As coisas tristes. Tipo, muito triste. Muito triste. E muito feliz. Olha só, é verdade. Essas coisas a gente costuma lembrar. Ou então, pior, né? Você é muito, muito, muito triste. Às vezes a pessoa esquece tudo daquela época pra não lembrar daquela tristeza. Mas isso aí é verdade. As coisas são muito fortes. Mas também as coisas que tem fotografia. As coisas que tem fotografia e que os adultos comentam. Se os adultos ficarem comentando daquele período, a gente costuma ficar lembrando pra sempre. Entendeu? Mesmo que daqui a uns anos parem, digamos que agora os pais de vocês fiquem contando umas três histórias de quando vocês tinham um ano e três anos. E depois eles param de falar nisso. Mas talvez com 20 anos vocês vão se lembrar. Tá? É, com dois anos a gente não costuma... Deixa eu ver o que vocês estão botando aí. Era melhor vocês falarem. Cirurgia não lembra nada. É, com um ano. É, com um ano. É, com um ano. É, com um ano. Uma vez eu bati com a cabeça no chão e fui pra hospital. Isso é verdade, Duda? Ou é um jogo de palavras? Bati com a cabeça e isso não sai da minha cabeça. Eu vou fazer uma cirurgia daqui a um mês Ou ainda nesse mês É mesmo, Pedro? É Eles nem tiram sangue É no quadril Na parte íntima É uma cirurgia bem simples, né? Achei legal Na parte íntima, porque às vezes a pessoa Tem problema pra dizer Quando é esse tipo de cirurgia Então foi legal, foi legal dizer desse jeito Profe, eu adorei E normalmente essas cirurgias, Pedro São muito tranquilas De vez em quando alguns alunos da escola fazem E a gente nem percebe, assim, que logo eles já voltam E tá tudo bem Sim, pra mim o pior é a agulha É, nessa hora Tu tenta te distrair Deixa eu contar pra vocês Que eu Eu sou doadora de sangue Então toda hora eu vou lá e dou o sangue Mesmo assim Cada vez que eu vou lá Fazer exame de sangue Que tem que tirar aquele bem pouquinho de sangue Eu não olho Eu não olho Eu distraio Eu faço olho pro outro lado Às vezes a moça diz Mas tu tem medo? Não, não tenho medo Mas não quero olhar Ô, prof Eu faço hormônio desde meus seis, cinco anos Que é uma espetada todo dia que eu tomo pra crescer Todo dia e noite E até hoje eu não consigo olhar Eu fico assim Fala quando vai aplicar, mãe É, não precisa a gente olhar Não, teve uma vez que eu fui na casa da Vitória, né A era da noite A Vitória tinha ido tomar Meu as azeite ao lado da mãe Virou Calma, mãe, calma Calma, mãe É, então Tem gente que tem medo de agulha Tem gente que prefere não ver, como eu Não é bem a agulha que eu prefiro não ver Eu acho que é o sangue, não sei Mas eu prefiro não ver Mas não faz mal eu não ver Não sou eu que vou dar a injeção Quando eu tenho a injeção na gata, por exemplo Eu odeio Porque eu tomo vacina Gabriela ali que tá com a mão levantada E depois a gente vai voltar pro nosso assunto da aula Fala, Gabriela O que realmente vem da agonia Quando eu vou tirar sangue É que eles colocam agulha Daí quando eles vão puxar Eu sei que eu fico mais vazia Porque eles estão tirando do meu sangue Ah, tá E daí eu vejo só o negocinho enchendo assim E eu penso que moro com o cacete Não, esse sangue Gente, até 300 ml de sangue 400 Não fazem falta A gente repõe loguinho Toma água Repõe loguinho, tá Por isso que a gente pode doar sangue Quem é mulher Não, menina não pode doar Mas quem é mulher Pode doar uma vez por mês E quem é homem Pode doar duas vezes por mês Então Porque as mulheres Como elas perdem sangue na menstruação Então diminui um pouquinho Mas é uma coisa muito tranquila E muito importante, né? Então Não tem importância que a gente não olhe Mas como é que é tirar sangue A última vez que eu tomei foi há cinco anos É, mas daqui a pouco vai precisar, né? Sempre a gente tem que tirar Para fazer isso Então vamos voltar para o nosso assunto aqui A Gabriela falou? Que estava com a mão levantada? A Marina Fala Marina Não, não, deixa Deixa Então vamos lá Então está combinado o negócio do diário? Quem é que ficou muito feliz? Que a gente vai fazer esse texto de conclusão Sofia A Maria Clara A Natália A Natália A Gabriela A Marina A Ana Paula Sou prof Quem é que vai ficar muito feliz Que não vai mais ter Atividade do diário E quem quiser pode continuar Não precisa ser todo dia Nem toda semana Pode continuar Ah, eu vou escrever hoje no meu caderno E aí vai Prof Fala Eu gosto de escrever Só que eu gosto de escrever Quando tu manda o que a gente tem que escrever Porque, tipo, se for escrever Sem aquela Aquele roteiro A gente tem que escrever a mesma coisa Porque praticamente todo dia A gente faz a mesma coisa Olha que legal, Duda Que legal, Ana Paula Gostei de saber isso Então, eu acho que a maioria das vezes Que eu escrevi no diário Foi quando tu mandava, tipo É, gente, hoje eu quero que você faça um texto Eu não sei o que Por causa que nos outros dias, tipo Eu não tinha muita criatividade Para escrever E se eu fosse escrever alguma coisa Não ia ser uma coisa feliz do meu dia Eu pegava mais Mais os pontos mais tristes Ah, não, tem problema É importante também Tá Achei legal É saber essas coisas Aquele roteiro que eu mandei Inclusive Ele poderia Eu mandei dez roteiros Se eu não me engano Onze Ele poderia Virar um ciclo Assim A pessoa, quando faz o último Pega de novo o primeiro Entendeu? Então, naquela semana Que eu terminei O décimo E não tem mais nenhuma ideia Da professora Volta e faz o primeiro de novo Porque como nesse meio tempo Já vai ter passado muitos, muitos dias Provavelmente um mês Aquela Já vai ter outra coisa Daquele assunto para falar Por exemplo Do lugar da casa Do De uma música De um filme De uma série De uma De uma sensação Uma colagem Fala, Maria Clara E tu tinha falado que Tu Quando a gente O Tás Tu queria que a gente Apresentar o diário Para a gente É, mas apresentar Apresentar Obrigada Eu me lembrei Que eu vi essa tua pergunta ali Mas não deu tempo De falar na hora Ele passou Vocês vão me mostrar O diário assim Esse é meu diário Aí vocês vão abrir Eu não vou ler Entenderam? Por quê? Porque ali dentro Pode ter coisas Que vocês não queiram Que ninguém olhe Eu vou só dar uma olhada Para ver Ah, é um diário mesmo É um caderno de receita Da mãe que eles trouxeram Ou do pai Entendeu? Então eu vou dar uma olhada assim Vou olhar uma ilustração Mas não quer dizer Que eu vou ler tudo A menos que Na época Eu vou combinar isso Digamos que Esse é meu diário E esse texto aqui No meio O professor pode olhar Então eu já marco ele Dizendo Eu gostaria que tu lesse Esse meu texto aqui Ou eu gostaria que tu lesse Essa minha foto Que eu coloquei aqui Esse ingresso De um negócio Que eu Quando eu contei aqui Uma coisa que tinha acontecido Na minha infância Eu coloquei aqui O ingresso Desse show Que eu fui Lá no ano Não sei qual Entenderam? Então Vocês podem escolher O que quiserem Fala, Maria Como eu não tinha Trocado o caderno Eu tive que fazer O diário Meio que Dentro do caderno De português Tá Não tem problema Não tem problema Porque eu não tenho Assim uma curiosidade De saber um segredo Quando a pessoa me diz assim Ah, eu vou te contar um segredo Mas não devia Eu sempre digo Então não me conta Não me conta Eu não sou do tipo Que diz Ai, conta, conta Por favor Não Então se é um segredo Se a pessoa não quer Que eu veja Melhor eu não ver mesmo Tá? Vitória Pronto Então No início Bem quando você criou O que era pra gente Fazer o diário Eu não tinha entendido Muito bem Então eu escrevi Minha rotina Eu escrevi tipo Hoje eu acordei Tomei café Escovei o dente Daí eu troquei de roupa Daí eu fiz algumas tarefas Da escola Daí eu almocei Daí eu assisti TV E fui escrevendo assim A rotina Depois que eu vi Que não era isso Daí eu comecei a escrever A rotina, Vitória Também é legal Que de vez em quando Vocês ponham a rotina Por quê? Digamos que não tivesse Acontecido a quarentena E alguém dissesse pra vocês Que está num outro país E com eles Aconteceu isso Que está acontecendo Conosco O que vocês iam pensar? Nossa, o que será Que essa pessoa faz O dia inteiro? Né? O que será Que eu faria? Então Esse registro Do Como se fosse um relatório Do dia Em alguns dias É legal também De ter Pra que no futuro Quando fores ler Esse diário Ou outra pessoa Tenha essa informação Né? Como que eles Compravam as comidas Como que eles faziam Pra Ir ao médico Então Se vocês contarem Essas coisas Fica o registro lá E é um É um registro Tanto pra quem Não lembrar Por exemplo Eu que estava gostando De fazer uns bonequinhos De feltro e tal De repente Começaram a terminar Os feltros que eu tinha em casa E aí Né? Digamos que eu fosse Escrevendo sobre isso Eu vou dizer Ah, em vez de usar O feltro preto Eu fui usando O feltro azul É Quando eu fiquei sabendo Que alguém ia Numa loja Que tinha feltro Eu pedi Encomendei Entenderam? E aí a gente vai contando Ó, por exemplo Por que que eu estou Com esses óculos aqui? Porque eu ia Antes de começar a quarentena Eu já ia ter que trocar Meus óculos Não fui Não quero sair de casa Então eu encomendei Mandei uma armação Uma moldura Que eu já tinha Uma armação Que eu já tinha Liguei pra ótica E perguntei Se eles tinham A receita dos meus óculos Tá? Então Essas coisas Que a gente Às vezes Nem pensa Como é que Como é que acontece Se elas ficam Registradas A pessoa Ah, tá Assim que acontecia Quando a gente Lê aqueles diários Do tempo de guerra Como o da Anne Frank Anne Frank A gente vê coisas Que nunca que a gente Pensaria Entendeu? Então Então Olha Ter escrito uns guias Bem do tipo Relatório Assim É importante também É claro que o diário Não pode ser só isso Porque aí sim Fica todo igual Tem gente que se queixa Ah, não tenho ideia Fica tudo igual Por isso que é bom Que tenha páginas Que sejam de Viagem da cabeça Assim Falar sobre um sentimento Falar sobre um Sobre um pensamento Falar sobre umas piadinhas Tá? É só a gente ter a disciplina Sentar cinco minutos por dia Com o caderninho Esse Eu acho que agora Que a gente tá Dizendo que vai terminar Vai ter gente Que vai querer começar Não? Não teve gente Que ficou com vontade De escrever mais um pouquinho? Eu tive vontade de escrever Só o dia de hoje Agora Porque foi diferente Mas no dia a dia da semana Não tem o que ter de escrever Porque eu não tenho Ideia Então eu vou fazer isso Tá? Na semana que vem Vocês vão ter esse texto Escrevam com Com Alegria Os que queriam que terminasse Escrevam Os que não queriam que terminasse Escrevam com alegria também Vocês vão poder continuar Tá bem? João Estás aí? João? João Teodoro? Abre a tua câmera, João Aliás Todo mundo abre a câmera, né? Já tá mais Combinado isso aí Deixa eu fazer a chamada aqui Ana Luisa Ana Paula Antônio vi Gabriela vi Gilberto vi Giovanni Giovanni não te vi Ah, vi, vi-se João Teodoro não vi João Teodoro? Deixa aberto Deixa mais o teu rosto aparecendo João, deixa aberto Luisa Maria Clara Maria Clara já vi Duda Marina Natália aqui Pedro Pedro Oi, Samuel Eu tô aqui em frente Pedro E aí tua câmera Aê Samuel Samuel sim Sofia Eu tô aqui Como? Eu tô aqui Te vi Comecei por ti Tá? Que relação Então, tá combinado Estamos Estamos Falados Eu vou aproveitar Antes do intervalo Pro nosso capítulo Da chave de casa Oi Hoje só tem Hoje só tem uma aula de português Ah é, eu sempre sonho com duas Então, deixa eu pensar se é melhor É que a gente demorou muito nessa coisa do diário Não, então eu vou deixar a O chave de casa pro próximo Pra gente ler o Nasce o Marinheiro hoje Tá? Capítulo 2 É porque eu ia fazer as duas coisas hoje Mas a gente ficou falando do diário e demorou muito Nasce o Marinheiro Página 9 na maioria dos livros Talvez tenha Pra mim é 10 É, talvez tenha alguém com página diferente Então é melhor sempre a gente ir pelo título, tá? E sempre vão deixando um marcador aí E aí não precisa ficar perguntando qual é a página no meu Qual é a página no meu Eu vejo A gente usa esse inteiro no capítulo inteiro Então vejo aqui O meu também é o meu livro Tá, Nasce o Marinheiro Vocês lembram Que no primeiro capítulo Ele tava naquela divisão Entre Ir pra uma aventura De ser marinheiro Ou Ter a vida que os pais tinham sonhado pra ele Que era de ser de uma classe média Porque quem era da classe média E tivesse uma vida Mais calma Tava mais seguro Os pais não queriam arriscar Perdendo outro filho Porque um já tinha morrido O outro já tinha sumido no mundo, né? E o primeiro capítulo inteiro A página nove ou dez Nove ou dez Então Os pais tentaram fazer aquela chantagem Assim pra ele não ir pra ser marinheiro Ele disse que era muito tarde pra conseguir uma profissão Porque nessa época a profissão a gente conseguia Desde bem pequeno Né? E ele queria era ser marinheiro Mas A mãe tentou fazer Chantagem emocional, né? Não adiantou A escolha teria de ser minha Podia viver feliz em casa Ou ser um infeliz Perambulando sem destino pelo mundo Essas palavras eram de quem? Dos pais Dos pais, é Nasce o marinheiro Quem é nosso voluntário? Pedro Eu passo o livro Ótimo 9 ou 10 Depende do teu livro 9 ou 10 Nasce o marinheiro Capítulo 12 No Arirabá Eu acho que não tem o Robson Eu tenho o Robson É do Robson? É Robson Isso, é página 10 Tá, enquanto ele pega Quem é que pode começar? Eu Eu, vai Nasce o marinheiro Minha partida não foi coisa pesada Premeditada Simplesmente aconteceu Já se tinha passado um ano Durante esse tempo Se não saíra de casa E também não aceitar emprego algum Recusando todas as ofertas Para iniciar Qualquer negócio Um dia estava casualmente Na cidade de Rua Quando um amigo me contou Que ia para Londres No navio do pai Convidou-me para embarcar com ele Proposta tentadora Podia subir a bordo Como marinheiro Ainda que não conhecesse a profissão Era o mesmo Que me oferecer Uma viagem de graça Quem gostaria de continuar? Gabriela Embarquei no dia 1º de setembro De 1651 Sem consultar Pai ou mãe Nem mesmo Os avisei Assim que veleiro Saiu do porto Foi envolvido Por enormes ondas Durante a noite A tempestade Continuou a brincar Com a embarcação Com o gato Que maldosamente Se diverte com o rato Depois de encurrá-lo Encurrá-lo E conhecendo Seu próprio poder Sabe que o fim Depende Exclusivamente De sua vontade E que cabe a ele Colocar um ponto final No jogo da morte Tá tudo? Vai até o fim do parágrafo Ok A completa escuridão Da noite no mar Se tornava a situação Mais assustadora Quem é que entendeu Essa metáfora De comparar A tempestade Com o gato? É porque o gato Quando ele vai Tras do gato Tipo o Tom e Jerry Ele fica brincando Com o Jerry Sabe? Segurando o rabinho E ficando rindo Sabe? Daí É como se o André Tivesse brincando Com o barco Antes de dar o fim Nele Sabe? Porque o gato Exatamente Com a presa E depois ele mata É exatamente isso Tá? Então essa Essa Esse prazer Que o gato tem Meu Deus Dá uma agonia Quando a gente Tá vendo Porque aí O rato escapa E a gente pensa Ah, deixou o rato O rato escapar Ele vai lá E pega de novo E o Robinson Se sentiu assim Nessa tempestade Dentro do barco Numa escuridão Da noite Que tornava A situação ainda Mais assustadora Então Eu leio? Vai Desesperado Arrependido Jurei nunca mais Pôr os pés Em outro navio Se escapasse Daquela enrascada Com vida Sim Meu pai Estava carregado De razões Mais um pouquinho Na manhã Do dia seguinte O mar Estava calmo Pacífico Até mesmo Romântico Os propósitos Da noite anterior Rapidamente Deram lugar A outros pensamentos Agora só tinha olhos Para a delícia Na paisagem Vocês entenderam isso? A pessoa Quando tá no meio Do problema Ela jura Que nunca mais Vai deixar as coisas Ficarem assim E quando o problema Passa Ela se esquece Já viram isso Acontecer com alguma Situação? Tá comigo Toda hora Em casa O louco Tá desarrumada A casa Vai falar Tá, vou arrumar Vou arrumar Vou arrumar Daí arruma Daí depois Tudo bem De novo É, quando a pessoa Arruma Diz agora Eu vou cuidar Não deixar ficar assim Ótimo exemplo Nossa, teve uma vez Que eu acordei E eu tava sozinha Em casa E tinha aula Oito e meia, né Horário normal A pessoa tinha Colocado o celular Pra despertar Às oito Acordei às oito Falei assim Não, vou dormir Só mais um pouquinho Na minha cabeça O celular tava Pra despertar Eu acordei Oito e vinte e três Com o barulho Do celular Tocando Que alguém tava ligando É Mas aí O que que tu mudou de ideia? Não Ah, nunca mais Eu acordei Oito e vinte e sete Gente, três minutos pra Aí eu falei assim Nossa, eu nunca mais Vou acordar tarde Na minha vida Ah, vou deitar mais cedo Por seis dias Navegamos calmamente Manhãs de céu azul Tardes ensolaradas Vento agradavelmente fresco Crepúsculos com o sol Avermelhado no horizonte Estrelas brilhando Intensamente nas noites O corpo Acostumou-se depressa À nova realidade O andar Adquiriu o balanço Dos velhos homens do mar Acompanhando o movimento Das ondas O enjoo Surgido na primeira noite De tempestade Desapareceu Quando aportamos Na baía de Armon Ainda na Inglaterra Já me julgava Conhecedor Dos segredos do mar Quem vai ler Marina Permanecemos ancorados Seis ou sete dias Aguardando o velho favorável Para subir a correnteza do rio Outros navios vieram Para o nosso lado Quando ele surgiu Quando ele surgiu Veio com densidade Muito maior do que é desejado Muito maior do que é desejado Não era vento Mas sim uma nova tempestade Muito perto de nós Dois navios Perderam seus mãos Continua? Vai Mais um pouquinho Os vagalhões Os vagalhões Um vagalhão É uma onda Muito grande Uma vaga É uma onda Tá? Então aqui As ondas Cresciam Marina Cresciam Corveavam Como um cavalo selvagem Arremessavam-se Contra o casco Da embarcação Lambiam Corveios De proa A poupa A âncora Rolava De um lugar Para outro Impotente O madeirame Rangia Agorando para breve O desmantelamento Completo Do navio O terror E o medo Estamparam-se Nos rostos Dos marujos E do capitão No segundo dia Descobriu-se Um grande rombo No porão De nada Estavam valendo Nossos esforços Desesperados A água Bombeada Para fora Era sempre Em menor quantidade Do que aquela Que forçava Passagem Para o interior Do navio Ouviram-se Então Tiros de canhão Era o sinal Do capitão Pedindo socorro Um barco Um barco Pequeno E rápido Atendeu Aos roubos Lamentos Aproximou-se E atreveu-se A arriar Um bote Salva-vidas Para nos ajudar Deixamos-nos levar Pela correnteza Pelas ondas E pelo vento Atrás de nós O navio Afundava rapidamente Então como é que eles Se salvaram? Foi um bote O bote salva-vidas Isso O bote salva-vidas O barquinho Que veio resgatar eles Veio resgatar Muito bem Então deu essa tempestade Horrível Vejam Depois a gente vai ver Todas as palavras De o que é a popa O que é a pro O que é o conversa Tá Mas tudo isso Foi se quebrando Do navio deles Quem gostaria de ler? Natália? Tá É Aportamos na costa Em Winterton Ness Vamos até Aportamos na costa Em Winterton Ness Fomos até Até Iarmouth Iarmouth Não sei As autoridades da vila Considerando Nos náufragos Deram comida Abrigo E algum dinheiro Suficiente Para seguir Viagem até Londres Ou regressar A rão Alojados Em diferentes lugares Só fui encontrar Meu amigo Dois dias depois Estava acompanhado Pelo pai O capitão Do navio Naufragado Que então Já sabia Como Era embarcada Fugindo de casa O homem não Perdeu a oportunidade De dizer O que pensava Meu jovem É melhor Nunca mais Embarcar Em um navio Você quis Viajar Como experiência Muito bem Já teve Essa experiência Aceitia Com um sinal De alerta Argumentei Dizendo Que também Ele tinha Naufragado E pelo que Pude imaginar Voltaria A correr Os mares O capitão Perdeu a paciência Comigo Meu caso É diferente Navegar A minha profissão É o meu dever Deus do céu O que fiz Para ter O miserável Destes No meu barco Nem por mil Libras Voltaria A navegar Com ele Virou As costas E foi Vocês entenderam Por que O capitão Ficou tão bravo Do Robinson Querer continuar Vai Marina Conta um pouquinho Porque Ele jogou Meio que o capitão Com a parede Porque ele questionou O capitão também Ele disse Você também Estava na tempestade Se eu tivesse Que desistir Você também Tinha que desistir Mas qual é a diferença Entre os dois Muito bem Pedro É Muito bem Ele quis dizer assim Eu já trabalho Com isso Não tenho como mudar Mas você recém Vai começar Você ainda tem como Escolher outra coisa Tá Mas ele quer fazer isso Tipo É Ele queria muito Ó Terminou a nossa aula Eu vi Gabriela Que tu tinha falado Mas como faltava Tão um pouquinho Eu resolvi que a gente Fosse até o fim Até quinta Na quinta a gente Combina então A próxima leitura E tragam o livro Prontinho Quinta vai ser mais Compridinho Tchau Tchau Ah Gabriela Sim Eu li essa tua pergunta Eu não tenho em casa O Marcos Rey Mas na escola tem Ah Na escola tem É que eu já vi vários Não sei se ainda tem Tem toda aquela coleção Vagalum Tem alguns outros parecidos Tem bastante Pode marcar de Vão chegar lá Obrigada Tchau Tchau Até quinta Tchau 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 Tchau